Ah, com mais duas mulheres maravilhosas, Leila Piero e Ana Costa. Vamos nessa. Agora a Ana virou a minha baixista predileta. Era eu, a orquestra já nos chamou, Abri meu coração, tremeu o chão, Eu vi que era feliz a luz de um cabalé, Lá a noite é no extra o mundo a rodar, Vem o fogo na paixão nos queimar, Lá a luna trópica, O som de um pandomeu, Não me canso de pedir, Bessa-me, Bessa-me, Bessa-me o chão, Abri meu coração, tremeu o chão, Eu vi que era feliz, A luz de um cabalé, Lá a noite é no extra o mundo a rodar, Vem o fogo na paixão nos queimar, Lá a luna trópica, O som de um pandomeu, Não me canso de pedir, Bessa-me, Bessa-me, Bessa-me o chão, A orquestra já nos chamou, Abri meu coração, tremeu o chão, Eu vi que era feliz a luz de um cabalé, Lá a noite é no extra o mundo a rodar, Vem o fogo na paixão nos queimar, Lá a luna trópica, O som de um pandomeu, Não me canso de pedir, Bessa-me, Bessa-me, Bessa-me muito mais, Bessa-me, Bessa-me, Bessa-me muito mais, Bessa-me muito mais, Ai, que lindodô!